Música Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. V-Hidrobox, João Carrato, 1040. Sesc, educação que conduz para o futuro. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, olha, começa o programa que é mais doce do que travessura. É o TVC Agora, ao vivo, na sua TVCHD, canal 13.1. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espingula. Preparado para viver novembro? Sim. Porque, olha, 31 de outubro já. Muito bom dia para você, nossa audiência, nossos internautas aí nas nossas redes sociais, acompanhando o TVC Agora dessa terça-feira. 31 de outubro? Sim. É dia de? Dia das bruxas. Dia de Halloween aqui no Brasil. É? O que é a sua fantasia? Já estou com ela. Você já está pronto? Não assusta mais, mas é o que eu tenho. Não fala assim. Como disser que as pessoas estão bem. Olha, não brinca. Ela já está aqui, gente, brigando com o coleguinha todos os dias é isso aqui. Mas você é um apresentador mega especial e muito elegante, não está de fantasia. O que o desespero pelo quinto dia último faz com a pessoa, né? Diga lá, dona Mari Verdam, daqui a pouco a gente fala quanto é que tu precisa. Tá bom, você vai me precisar. Mas vamos aos destaques. Vamos, gente. Vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só, chuvas deixam ruas aqui em Três Lagoas intransitáveis. Daqui a pouquinho nós vamos falar aí na previsão do tempo se tem mais chuva aqui para Três Lagoas e também Mato Grosso do Sul. Quem chega com os destaques agora é ele, Emerson Willian. Olá, bom dia Mari, bom dia Israel, bom dia para você que acompanha o Tão. TVC Agora. O programa Mais Médicos irá destinar sete profissionais de saúde para atender a demanda da rede pública do município. Já, já eu trago mais informações. Muito obrigada. O TVC Agora, desta terça-feira, temos o quadro Papo Reto e o nosso entrevistado é o comandante do CPA2, o coronel Gil Alexandre. Vamos falar de segurança, vamos falar de Três Lagoas, vamos inclusive já abordar já os preparativos para o final do ano. Olha, muito bom. A segurança é redobrada, já existe, é redobrada ainda mais. Precisa, né? Vamos falar também de um homem de 49 anos que foi encontrado morto lá no conjunto habitacional Novo Oeste. É, meu amigo, ontem o bicho pegou por lá, viu? E quem chega com seu destaque é a repórter Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito dos problemas ocasionados pelas chuvas em Três Lagoas. Obras paralisadas. Já, já todos os detalhes. Tá certo, e olha, infelizmente eu tenho que dar essa notícia, né? Muita dor no coração, mas o time do misto vive uma tarde de horror no Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol. E toma, gente, uma goleada. Quanto foi o jogo? Oito a um. Oito? Oito, superando, superando a seleção brasileira. Meu Deus. É. A bruxa? A bruxa, a fantasma, a Gasparzinho, tá todo mundo solto aí no time do misto, porque, gente, oito a um, que desespero. Olha aí, dona Amadeira. Que desespero. O Cracodilo solto. O Cracodilo tá solto no time do misto, mas, ó, bora recuperar isso, gente, pelo amor de Deus. Que isso, hein? Hoje também tem A Casa É Sua e vamos mostrar como foi a nossa festa. De Halloween, na última sexta-feira, terceira edição. Você gostou? Eu adorei. Você gostou? Você veio do quê? Gixal. Hã? Gixal. Gixal? Sabe Jogos Mortais? Eu gostei da sua fantasia. Então, obrigada. Ele não gostou. Ah, como sempre, né? Ele. Você colocando a culpa no coleguinha. Não, mas eu falei pra ele, falou, gostei, ficou muito bacana a sua fantasia. Mostra a fantasia da Mari? Não, depois. Depois a gente mostra. Eu tenho de onde? Mostra a fantasia da Mari? Depois, amanhã não. Daqui a pouquinho a gente mostra. Não. Não. Eu e o cachorro da rua é a mesma coisa. Muito obrigada. Você é a dona de casa. É a dona de casa. Eu falo pra você. Eu e o cachorro ali, ó. Acho que o cachorro tem mais moral, né? Mostra a verdade da Mari. Não, é só na casa sua. Aí o misto toma de oito. O que tem a ver o misto com a minha fantasia? Tá bom que tava um horror a minha fantasia, mas enfim. Muito bem, senhoras e senhoras, você pode participar conosco aqui, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3509-7500, 3509-7500. Tem grana rolando lá. É? Como são? Exatamente. É verdade, é verdade. Grupo RCM paga o meu boleto. Meu, seu, o nosso. Tem o reality show que já começou as inscrições. Essa ronda é minha. Também é por lá, por aqui, ó. Então mande a sua mensagem, fique por dentro de todas as promoções que o Grupo RCM está aí promovendo. E também tem o Facebook. Isso que eu ia falar pra você interagir com a gente aqui no TVC Agora, mandar sua mensagem, seu recadinho de bom dia, interagir diante das notícias. Hoje tem muita coisa no TVC Agora, olha, tem a casa sua, tem papo reto, tem informação aqui da cidade e região, então você pode comentar aí. Nós não estamos ao vivo na Cultura FM, então avisa aí. De novo você veio me lembrar disso. Pois é, avisa o seu colega, avisa aí o seu vizinho e passa também as nossas redes sociais. Arroba Cultura TVC e arroba JP News MS, ó. Tá aqui na nossa tela, você pode ir lá no Facebook e colocar TVC, você já vai aparecer lá. Cultura TVC, você já vai achar uma das nossas páginas, já pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. Muito bem, vamos? Já? Agora. Então tá bom, tô pronta. Porque, meu amigo, tempo boa. Senhoras e senhores, o TVC Agora está no ar. TVC Agora. Operação Fecha Mês das Lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Assadeira Marinex, 5 litros por R$ 29,99. Sapateira Vig, só R$ 79,99. Espelho 51 por 11 centímetros com moldura por R$ 89,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem pro Fecha Mês das Lojas G, a gigante do seu lar. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio. MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço. Avenida Clodaldo Garcia, 20m3. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, no seu escritório, no seu rancho, cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto para mim. Está na hora da previsão do tempo. Mínima de 26 graus e máxima de 33 graus. São as temperaturas para esta terça-feira, gente. Olha só, no início da manhã já tivemos chuvas por aqui. E o tempo continua assim durante o dia todo, viu? O sol aparece com algumas nuvens, mas pode cair água a qualquer hora. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que foi feita as imagens do tempo de hoje pelo nosso Sinegra Max Silva. Olha aí, olha, quem está acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, né? Também pela TV, TVC Canal 13.1. Pode ver, tempo nublado, parcialmente nublado, né? O sol aparece, se esconde, a chuva vem para Três Lagoas, passa. E aí é aquele intervalo onde as pessoas saem, né? Aproveita para fazer alguma coisa na rua para não pegar a chuvinha. Mas olha, o tempo fica assim durante o dia todo, né? As temperaturas caíram, não só aqui em Três Lagoas, né? Mas nas principais cidades da Costa Leste. Dos 39 graus que a gente estava aí alguns dias atrás, agora com chuva, né? Hoje nós temos calor e o clima continua abafado, mas a máxima não passa dos 33 graus. Vamos acompanhar aqui, então, no nosso painel, como que fica as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Três Lagoas, maior parte do dia nublada, mínima de 24 graus, máxima de 30 graus. Já um pouco mais fresco do que hoje, né? Mas tem previsão de chuva a qualquer hora, tá? Brasilândia, tudo igual, mínima de 24, máxima de 30 graus. Água clara, mínima de 24, máxima de 33. Lá chove na maior parte do dia. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como fica por lá. Olha só, chuva também, mínima de 23 e máxima de 32. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 33. E Inocência, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Israel Espíndola, é com você. Obrigado, Mari. Lembrando que o alerta para tempestade ainda está vigente, né? O alerta que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia até hoje, às 15 horas. E por falar em tempo, vamos lá para a Câmara Municipal de 13 de agosto, porque por lá os ânimos também estão bem quentes. Ao vivo, Ana Cristina Santos. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal. E a sessão tensa hoje, porque aconteceu agora há pouco a abertura de uma comissão processante contra a vereadora Sayuri Baez. Pois é, por 13 votos favoráveis e 3 contrários, Os vereadores decidiram abrir a comissão processante para apurar uma denúncia por quebra de decoro parlamentar contra a vereadora, que teria agredido fisicamente o vereador Antônio Wemckes Jr., o vereador Tonhão. Isso aconteceu na sessão do dia 17 de outubro e, através de uma denúncia que foi protocolada na Câmara Municipal na manhã de hoje, por um morador do bairro São João, os vereadores leram esta denúncia no plenário da Câmara e a maioria dos vereadores decidiram, então, abrir essa comissão processante para apurar se a vereadora realmente cometeu quebra de decoro parlamentar ou não. E no pedido da abertura também foi solicitado o pedido de cassação do mandato da vereadora. Neste exato momento, a sessão está paralisada para que se definam os integrantes da comissão. Na verdade, houve o sorteio dos vereadores que vão integrar esta comissão processante, que é a vereadora Marisa Rocha, a vereadora Sirlene e o vereador David Martinelli. Foram os três sorteados para compor esta comissão processante. Neste momento, eles estão decidindo quem será o presidente da comissão, quem será o relator e quem será o membro desta comissão. A comissão terá um prazo, provavelmente, de 30 dias para definir, para apresentar o cenário para que os demais vereadores possam votar. Pelo que eu conversei com algumas pessoas entendidas aqui no assunto, que têm acompanhado esta situação, esse é um processo rápido, uma comissão processante diferente de uma CPI, que se demora três meses para a conclusão da apuração, uma comissão processante é rápida. Provavelmente, dentro de 35 dias, deve ter uma resposta. E a gente já adianta que, pelo que foi falado aqui na sessão, pelos vídeos que foram apresentados, a vereadora Saíro Baez, ela poderá, sim, perder o seu mandato. Porque a quebra de decoro, segundo a denúncia, ela houve. Só que agora é uma decisão política, tá? É uma decisão política porque quem define se realmente houve essa quebra de decoro parlamentar ou não são os vereadores. Então, após a apresentação dessas denúncias, do relatório da comissão processante, vai para julgamento no plenário. Os vereadores, então, vão analisar se realmente houve ou não, se eles vão acatar ou não este relatório. Então, uma sessão aí bastante tumultuada, uma sessão tensa, né? Por 13 votos favoráveis contra três contrários, apenas três vereadores votaram contra a abertura desse pedido da comissão processante. A maioria votou favorável, entendendo que se deve apurar. Porque, segundo foi apresentado aqui nesta denúncia, não é a primeira vez que a vereadora teria cometido agressão contra os vereadores. Foi apresentado todo um histórico de outras situações envolvendo a vereadora, com outros vereadores e com o líder do prefeito também, e que ela teria também agredido verbalmente e tentado agredir fisicamente vereadores. Durante a sessão foi apresentado, inclusive, a agressão cometida pela vereadora no dia 17, no dia que esse fato aconteceu, tanto gravação interna da sessão, quanto do lado externo também, em que algumas pessoas, alguns vereadores, tiveram que segurar a vereadora Sayures para evitar que ela continuasse agredindo o líder do prefeito na Câmara. Então, essa denúncia foi feita por um morador da Vila Zucão, ele protocolou hoje esta denúncia, a comissão processante foi aberta, foi instaurada, e agora os vereadores definindo quem vai ser o presidente, quem será o membro e quem será o relator desta comissão processante. Os vereadores pausaram a sessão, estão retornando agora, e agora, então, a gente vai saber quem será o presidente da comissão, quem será o relator e quem será o membro desta comissão processante contra a vereadora Sayuri Baez. Caso a vereadora perca o mandato, caso a maioria dos vereadores entenda que realmente houve quebra de decoro parlamentar, quem assume o mandato no lugar da vereadora Sayuri Baez, será a arquiteta e a empresária Sandra Lata, que é do mesmo partido da Sayuri, porque como não tem mais coligação na proporcional, hoje, então, se define que caso o vereador perca o seu mandato, seria do mesmo partido. Então, nesse caso, a arquiteta e a empresária Sandra Lata seria a primeira suplente da vereadora Sayuri Baez, é quem assumiria a vaga dela no legislativo de Três Lagoas. Então, realmente, foi aberta a comissão processante, e agora a comissão terá um prazo para apresentar o relatório sobre essa quebra de decoro parlamentar contra a vereadora Sayuri Baez, com pedido de cassação. Não é só a questão da quebra do decoro parlamentar, mas também com pedido de cassação. Israel Espíndola, eu volto com você nos estúdios, a qualquer momento, a gente pode voltar com mais informações a respeito da sessão de hoje e desse processo envolvendo a vereadora Sayuri Baez. É com você. Tá certo, Ana Cristina. Obrigado. A Ana Cristina, inclusive, está acompanhando a sessão aí ao vivo lá na Câmara Municipal. Qualquer novidade, ela tem preferência aqui e pode trazer aqui para nós. Agora vamos voltar a falar aí do clima, né, porque a chuva dos últimos dias aqui em Três Lagos tem causado transtorno a moradores de diversos bairros. Acompanhe a reportagem. A assistente de produção, Vanessa Pinheiro, sabe bem das dificuldades em transitar pelas ruas do bairro Jardim Oiti nesse período de chuva. É, tá muito complicado, principalmente naquela rua de baixo, a água tá na porta da casa das pessoas, então a gente não consegue pular, a gente tem que subir na beira, na casa das pessoas, entendeu? Tá muito complicado, principalmente a gente vai para o serviço, sair aquela chuva, entendeu? Às vezes a gente, como a gente vai tentar passar nesses baixos e tá aqueles buracos fundos, a gente molha a calça, molha a tênis, entendeu? Então tá uma situação muito complicada, porque eles começaram esse processo aí e não terminaram, entendeu? E cada dia mais tá chovendo, chovendo, e vai complicando também das pessoas da casa, porque a água entra pra dentro da varanda, entendeu? A diarista Luciana Corrêa dos Santos também reclama da situação que se encontram as ruas do bairro Jardim Oiti. Tá difícil, depois que eles começaram a mexer aí, aí ó, a situação da rua, não dá nem pra passar, o carro mesmo tá parando até nas esquinas, porque não dá pra chegar na sua própria casa. Aí fica assim, ficou bem difícil mesmo. A empreiteira contratada pela prefeitura iniciou as obras de drenagem para posterior pavimentação de ruas no bairro Jardim Oiti e adjacências, mas devido às chuvas, os serviços foram interrompidos. A dona de casa, Luana Cristina Espíndola, diz que a situação está complicada. Tá difícil, tá difícil. A obra que não sai, tem dois meses que aquele buraco tá ali, ó, não sai, o negócio não anda. Tá só lama, tá difícil pra gente aqui, viu? Muito difícil. Faz tempo que vocês aguardam essas obras pra resolver esses problemas, né? Faz, faz tempo, menina, faz muito tempo. Só abre o buraco, abre o buraco e não tampa. Tá um caso sério. Agora chegou o período da chuva de novo, né? Menina do céu, ninguém passa não. Tá difícil. Ninguém passa aqui não. Pra andar a pé aqui, você tem que rodear dois quarteirão, senão você não entra dentro de casa. Tem as crianças pra ir pra escola? Tem as crianças pra ir pra escola. Esse aqui mesmo não foi pra escola hoje, porque é por causa da lama. Como que sai dentro de casa? Os moradores dessa região da cidade aguardam com bastante ansiedade pela conclusão destas obras de drenagem para resolver os problemas dos alagamentos provocados pelas chuvas, bem como pelo asfalto, tão sonhado por quem convive com os problemas provocados por ruas de terra. No tempo de seca, tem o problema da poeira e no período de chuva, poças de água ou alagamento das ruas, que em muitos casos ficam intransitáveis. Nós não vemos a hora disso acontecer, tá? O caso tá sério. Sério, sério. Tem asfalto também, né? Então, menina, tá prometendo faz tanto tempo, esse negócio não vai, não sai. Só abre o buraco, abre o buraco, molecada entra dentro, tempo de cair, feda de fossa, do outro buraco que tava aberto ali, resolveram tampar, estourava cano de fossa, a gente ficava sofrendo, ficava sem água, estourava cano de água. Segundo a prefeitura, atualmente, Três Lagos está com cerca de 15 obras de drenagem e pavimentação em diversos bairros da cidade. E nesses locais, há muita movimentação de terra devido às escavações e terraplanagens. E com a chuva constante e intensa, acaba formando poças de água e locais que podem causar atolamento ou a profundidade da água ser maior que o motorista espera. Assim como na rua Jari Mercante, no Jardim Alvorada, em outros bairros da cidade, Oiti, Acácia, Parque São Carlos, entre outros, tiveram início as obras de drenagem para resolver o problema dos alagamentos. Entretanto, agora com esse período de chuva, as obras foram paralisadas. E devido a isso, a Secretaria de Infraestrutura solicita que a população tenha cautela ao transitar por essas ruas que estão em obras. Ainda de acordo com a Prefeitura, bairros como Paranapungá, Jardim das Acácias, Atenas, região da Segunda Lagoa, extensão da Avenida Custódio Andris, Avenida Jari Mercante, Jardim das Hortências, Vila Maria, Chacra Imperial, Vila São João, Carioca, Jardim Itamaraty e Vila Aro, estão recebendo obras de pavimentação e drenagem. Por isso, são regiões que necessitam de atenção dos motoristas. A orientação é para que os moradores evitem passar por essas regiões com acúmulo de água, principalmente em locais em obras. É, meus amigos, está em obra para melhorias, e o negócio vai melhorar, mas até lá temos que aguardar. Agora vamos ao vivo para Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o repórter Gerson Wassoff. Meu amigo, uma obra foi inaugurada, mas não resistiu. O que aconteceu, seu Gerson? Bom dia. Pois é, Zé, bom dia para você e para todos aí em Estres Lagoas. Uma notícia não muito boa aqui de Campo Grande. No começo do ano, nas chuvas, a gente sabe que o período de chuva mais intenso aqui em Campo Grande é de dezembro a janeiro. E no início deste ano, em janeiro, nós tivemos intensas chuvas aqui em Campo Grande, o que acabaram ocasionando uma demolição de uma ponte ali na região do Lago do Amor, na região do Pioneiros, aqui em Campo Grande, próximo à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui na capital. E por lá, então, essa obra desmoronou e passou por um intenso projeto de revitalização de todo o local, tanto da calçada, como da área que tinha caída, do escoamento do Lago do Amor também. Então, muita revitalização foi feita por lá. Essa obra era para ter sido entregue em julho, ela foi entregue em setembro, ela teve aí um investimento total de R$ 3.800.000,00. E, infelizmente, um mês após ser entregue, então, foi visto nesta semana, no começo desta semana, que o local já estava, então, cedendo de novo. Já tinha algumas rachaduras também, já na calçada, então, o local já estava totalmente desseguro, já não tinha mais segurança por ali. É uma obra de revitalização da Avenida Filinto Miller, nessa região, então, conhecida como Lago do Amor. A obra aí, ela custou, como eu disse, R$ 3,8 milhões, então, havia uma empresa contratada sem licitação, essa empresa, ela foi contratada em regime de urgência, porque esse era um local importante aqui na capital, que sofria com as intensas chuvas, então, uma empresa foi contratada na urgência, fez o projeto, e infelizmente, então, ele não ficou muito bem feito, como a gente pôde ver, né? Ontem, eu estive por lá, eu conversei com alguns comerciantes que trabalham lá, eles viram toda a situação, desde quando a obra se deu no começo do ano, viram todo o projeto de revitalização sendo feito, agora estavam animados com a obra entregue, e infelizmente, então, alguns comerciantes já estão tendo que sair dos seus locais para que a obra, então, recomece nesse ponto, o local já está interditado aqui em Campo Grande, devido às rachaduras ali por cima na calçada, já viram que não era seguro, então, para a população passar por ali, é uma área de intenso movimento por ali, passam ciclistas, passam bastante estudantes também da Universidade Federal. E hoje, esse também foi um dos assuntos na sessão da Câmara Municipal aqui de Campo Grande, eu estive por lá hoje, conversei com o vereador André Luiz, ele disse, então, que vai acionar o Ministério Público Estadual e também vai acionar o responsável por essa obra da Prefeitura, então, todas as obras feitas em Campo Grande, elas são feitas pela SISEP, Secretaria de Infraestrutura, lógico, mas também todas elas têm o responsável, então, eles também vão acionar esse responsável, acionar o Ministério Público Estadual também, ele disse que ontem esteve por lá fazendo uma vistoria, fez todas as imagens e teve tudo o que podia, então, e agora eles vão, então, cobrar a Prefeitura. A gente também cobrou a Secretaria de Infraestrutura aqui de Campo Grande, a SISEP, perguntando qual é o motivo da obra ainda não estar totalmente pronta ou não estar totalmente segura, qual o motivo da obra ter cedido, a gente aguarda, a gente fica no aguardo dessa resposta por aqui, mas, infelizmente, a notícia aí não tombou aqui da capital, de uma obra que muitos aguardaram por muito tempo, uma obra com grande investimento de mais de 3 milhões de reais, mas, infelizmente, não durou um mês de forma segura para a população, Pois é, seu Gerson, e sem mencionar que é dinheiro público, né? É dinheiro nosso que pagamos os impostos que foram aplicados lá e aí, não aguentou um mês. Ô, Gerson, como é que está o tempo aí na capital, meu amigo? Está nublado? Está chovendo? Como é que está a situação por aí? Tempo por aqui nublado hoje, não teve muito sol em toda manhã, agora 27 graus e já vou aproveitar o gancho que você falou do tempo, essa é uma obra em um dos locais aqui de Campo Grande, voltando também ao assunto principal, é uma obra dos locais que é mais afetado pela chuva, ela foi afetada em janeiro, agora nós já estamos nos aproximando no final do ano com a obra não pronta e vindo mais um período forte de chuva de dezembro e janeiro que é esperada muita chuva aqui em Campo Grande, mas, por enquanto, a chuva ainda não chegou, tempo nublado aqui na capital, 27 graus, a máxima para hoje é 31 e mínima para 22. Que coisa, hein, Gerson? Ô, Gerson, deixa eu aproveitar aí a sua participação, né? Agora vamos virar a página aí de política, de cidades, vamos falar um pouquinho de esporte, você que é lá de Corumbá, você está acompanhando o seu time aí no Campeonato Sumatogrossense de Futebol ou não? Não, Tô, infelizmente não tive tempo de acompanhar o corumbainse ainda, o que você me conta aí? Olha aí, está vendo, atenção aí, o departamento, né, de Corumbá, pode dar cartão vermelho para o Gerson, pode mandar o cartão vermelho, o que é isso? O embaixador... O Tite lá no Flamengo acaba esquecendo do corumbainse. Ah, é, está vendo? É dois tipos de decepção que você vai ter, meu amigo, se você estivesse cuidando do corumbainse, que por sinal está muito bem, está na segunda posição do campeonato da Série B, não estaria aí, quer fazer Tite? Que Tite, rapaz? Que Tite? Que Flamengo que é esse? Ai, mas tudo bem, eu pensei que estava por dentro, é que o corumbainse venceu, está muito bem, é que o nosso misto aqui de Trelagoso, seu Gerson, perdeu, mas perdeu até o rumo de como voltar para casa. Foi goleado a Insidrolândia. Eu estou achando, seu Ricardinho, que o time nosso aqui dormiu lá em Campo Grande, viu? Eu estou achando que eles saíram com o Gerson lá para destampar umas e outras, porque no domingo o time não jogou nada. Não, não jogou nada. É, seu Gerson, o misto perdeu de 8 a 1, meu amigo, a Insidrolândia para o time da Portuguesa, viu? Que situação vexatória, viu? Mas faz parte do futebol, né? Ganhar e perder, mas não precisava ser de lavada desse jeito, né? Gerson, obrigado pela sua participação, tá, meu amigo? Amanhã, véspera de feriado, tá? Eu espero que o senhor trabalhe com a gente, mas não venha com nenhuma surpresa não, tá bom, seu Gerson? Continuarei com vocês, é, amanhã, véspera de feriado e também no feriado que eu tô de plantão, então até amanhã participando mais uma vez com vocês aí, entre eles. Olha, e esse é o Gerson, nosso repórter correspondente, hein? Gerson, muito obrigado, uma ótima tarde pra você. Muito bem, por aqui, vou aqui, ó, olha só, gente, quem eu estou recebendo aqui em nossos estúdios, né? Tudo bem com você? Você não tem nome? como que é o seu nome? Como? Anne? Anne? Ana Luíza. Olha aqui pra mim que eu falo, tem que ver. Ah, seja bem-vinda ao TVC agora. Você vai fazer o que aqui? Ó, velho, aí sim, eu não queria vir aqui só ver, viu? Brincadeira. Mari Verdana, por favor, apresente. Israel, se você demora mais cinco minutinhos, eu ia embora com 400 reais nesse 31 de outubro. Você é corajosa, hein? Por quê? Ó a polícia aí. Ah, é verdade, nossa, é verdade, a polícia. Não, mentira, eu ia guardar, gente, aguardar. O coronel do CPA2 está aqui, quer tua paz? Não, não, eu ia guardar, eu ia embora ali pra fora só pra guardar. Ó, mas brincadeira da parte, vamos entregar essa porquinha. 100 reais vai pra Mariana, sabe da onde? Da onde? Paiva Rações, uma das nossas lojas parceiras aqui do Grupo RCN, que está dentro dessa promoção e está levando 100 reais, Mariana. E olha, 100, 200, 300, eu acho justo, 100 da Luciana, 100 meu e 100 da Ana Luísa. Você acha, Ana Luísa? Você acha, Ana? Acha, viu? Por favor, faça a entrega. Brincadeira, 300 reais da cliente do Paiva Rações que a Luciana comprou lá pra encher o QR Code, ó, sortuda desse 31 de outubro. Luciana, você faz o que, Luciana? Ah, eu moro na fazenda e toda a participação, qualquer coisa do RCN, tô no radinho lá ligada. Viu? Olha aí, viu? Ligada no rádio. É, WhatsApp, ó, no 12. Viu? Muito bem. Bom, 300, então, em pleno dia 31. Paga meu boleto. E o pago? Paga o boleto. Paga o boleto? Paga. Vai pagar o boleto. Ainda sobra um pouquinho no final de semana. Né? Tinha 20. Tinha 20. E um pouquinho que vai sobrar? Ai, pra beber alguma coisinha. Ai! Me chama, me convida. Olha, quando eu falo pra vocês gente que a fome anda com quem quer comer, olha, com quem que ela vai falar. Não, eu vou destampar uma. Mari Verdana. Gente, me chama. Ó, já vou passar o WhatsApp, você manda a localização, a gente chega na fazenda, entendeu? Não é, vai que vai, viu? Olha pra gente, com aquele pessoal ali, tá vendo? O pessoal ali do outro lado ali da TV, não acredita de jeito, mãe. Gente, pode acreditar, participar, e ó, no WhatsApp e no 12 que dá certo. Viu? Muito bem. Mari Israel, queria que vocês mandassem um abraço pra minha sogra que tá lá vendo vocês. Como que é o nome dela? Maria, e o meu sogro chama Lau. Qual é? É a facenda também? AFM. AFM. beijo pra Dona Maria, beijo pro senhor Lau, que tá lá na AFM, é isso? Isso. AFM acompanhando a gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, e ó, tá levando dinheiro aí pra casa, viu? Trezentão. Tá garantindo. Parabéns, parabéns pessoal também da loja participante, né? Ó, contou aqui pra mim nos bastidores, que tá um mês trabalhando lá no Paiva, e já entra no primeiro mês ganhando 100 anos. Coisa boa, né? Conta, conta pra gente o que você vai fazer com 100 reais. Ah, vamos pagar os boletinhos, o que sobrar, a gente toma cervejinha do feriado. Do meu lado, tá vendo? Do meu lado. Atenção do departamento de trânsito, pode fazer blitz aqui na saída aqui, Nós estamos de Uber, nós estamos de Uber. Aê, nós temos Uber. Aê, 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 gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigada a vocês. quietinha. Tá com vergonha, Israel. Gente, obrigado. Obrigado, meu, eu te agradeço, tá? Eu te agradeço, tá? Sucesso aí também no trabalho, já ganhando prêmios. Vamos, então vamos para a Ana Cristina agora, ao vivo, direto, lá da Câmara Municipal. Ana, tá com você. Oi, olá, vamos lá, então. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, né, a sessão acabou agora, neste exato momento, com a definição dos integrantes dessa comissão processante que vai apurar se houve quebra de decoro parlamentar com pedido de cassação do mandato contra a vereadora Sayuri Baez. Por 13 votos favoráveis, os vereadores decidiram pela abertura dessa comissão processante, apenas três vereadores votaram contra. Uma sessão tumultuada, bastante tensa, como as últimas sessões têm acontecido, infelizmente, na Câmara Municipal. Para a gente falar um pouquinho sobre este assunto da sessão de hoje, a gente conversa ao vivo agora com o doutor Cassiano Maia, que é o presidente. Doutor, como o senhor avalia essa sessão com a abertura dessa comissão processante? Bom, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, terça-feira, amanhã, de sessão da Câmara aqui no município de Três Lagoas. E eu não abri mão de realmente, primeiro, fazermos as 21 proposituras que tinham que ser avaliadas e estudadas para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. E realmente, tivemos a votação dos 21 projetos, e isso é o mais importante, porque a gente precisa realmente manter esse entendimento que temos aqui na Câmara Municipal que fazer todo esse trabalho. Agora, é claro que a gente não pode se isentar das regras, a gente não pode se isentar de todo um decoro parlamentar que é nos exigido. E por isso, hoje, na manhã de hoje, recebemos uma denúncia, e essa denúncia, ela tem que ser recebida pela Câmara Municipal e apresentada a todos os edis. E realmente foi o que nós fizemos, fizemos a leitura por completo dessa denúncia e a apresentação das imagens, as fotografias e dos vídeos, para que fosse entendido ou não a necessidade do recebimento dessa denúncia para avaliação da comissão parlamentar. E realmente foi o que foi feito após a apresentação da denúncia, lida e mostrando as imagens, os vereadores concluíram por 13 votos a 3, realmente a necessidade de ser avaliado, de ser acatada a denúncia para ter todo um entendimento e colocado em plenário após todos os trâmites. Qual será o prazo para a conclusão dessa investigação? Temos todos os trâmites regimentais, aproximadamente 45 dias para que a gente faça toda a conclusão desse processo que fizemos hoje por obrigação já de imediato montar a comissão onde foram eleitos os vereadores, a presidente e a vereadora Sirlene Pereira, a relatora a vereadora Marisa Rocha e membro o vereador Davis Martinelli para que eles concluam o trabalho ouçam todas as testemunhas, façam todos os ritos processuais, os trâmites necessários para que seja apresentado para a nossa Câmara Municipal poder fazer essa avaliação. No seu pronunciamento, a vereadora Saíro Baez alegou que isso poderia ter sido motivado por uma questão política, por uma questão de pesquisa eleitoral em que ela aparecia em segundo lugar para a disputa da Prefeitura. Como o senhor analisa esse posicionamento da vereadora? Não, é um posicionamento pessoal dela. nós acreditamos que realmente pelas imagens que a gente viu realmente houve quebra de decoro por toda a investida que ela deu de agressão física ao vereador Tonhão. Nós aqui na Câmara Municipal temos que respeitar, nós temos que ter essa credibilidade, o decoro parlamentar é fundamental para que você consiga realmente o crédito com a população. então nós vamos fazer avaliação, tudo, aqui precisa ter a justiça, precisa percorrer tudo, os processos e os trânsitos da forma mais legal para que a gente não misture etapas e que seja concluído esse processo da melhor forma possível. Obrigada. De nada. Está aí o presidente da Câmara, doutor Cassiano Maia, falando sobre a sessão de hoje, então, aberta a comissão processante para apurar a quebra de decoro parlamentar que a vereadora Saíro Baez teria agredido fisicamente, verbalmente, o vereador Tonhão na sessão do dia 17, inclusive durante a sessão foram apresentadas imagens, fotografias desta agressão. Por 13 votos favoráveis, a maioria dos vereadores entenderam pela abertura dessa comissão, por acatar o pedido deste morador que fez a denúncia, agora os vereadores dessa comissão terão um prazo de 45 dias para apresentar este relatório, se houve ou não a quebra de decoro parlamentar. Se comprovando isso, a vereadora Saíro Baez vai perder o seu mandato e quem assumirá a vaga da vereadora na Câmara será a arquiteta e a empresária Sandra Lata do mesmo partido da vereadora Saíro Baez. Israel Espíndola, volto com você aos estúdios, mais informações amanhã no RCN Notícias a partir das 6h30 da manhã, daqui a pouquinho também a matéria completa no portal de notícias RCN67, a qualquer momento a gente volta com mais informações. Segue daí, lembrando que a reprise da sessão, logo mais às 19h, é com você. Tá certo, Ana Cristina, acho que ela explicou certinho o que acontece agora, né? O rito foi aberto, a vereadora Saíro Baez passa por essa investigação e os vereadores não irão votar se será caçado ou não. A informação completa em nosso portal RCN67 e amanhã no RCN Notícias. No próximo bloco tem um papo reto, eu estou recebendo aqui o coronel Gil Alexandre, comandante do CPA2, hoje vai bater um papo sobre segurança pública. Sai daí não! Quem ama cuida, por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personare Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro dois cinco quatro três. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete. Operação fecha mês das lojas G. São vários produtos que podem chegar a preço de custo. Jogo seis copos Nadir Figueiredo só dez e noventa e nove. Botijão térmico dois litros e meio de quarenta e quatro e noventa e nove por vinte e nove e noventa e nove. Casa Pet Eco Dog número um, apenas quarenta e nove e noventa e nove. A Lojas G parcela suas compras em doze vezes, sem nada de juros dos cartões. Vem pro fecha mês das lojas G. A gigante do seu lar. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar, só concorre Campo Grande e região. Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também. Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. No Super Giro, quarenta prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, são dez mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross, zero quilômetro. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, que ajude e concorra. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de vinte e seis de outubro a vinte e seis de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barinbarms.com.br Apoio MS Gás e Azenbar. Realização Abrazel. Participe já! Papo reto. Hoje estou recebendo aqui o Coronel Gil Alexandre, comandante do CPA2, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite, comandante. Bom dia! Olá a todos do TBC Agora! Comandante, o senhor esteve participando de uma reunião no Comando Geral lá em Campo Grande e o que era a pauta dessa reunião com outros comandantes? Realmente, nós tivemos uma reunião juntamente com capitaneado pelo nosso comandante geral e ali nós tivemos várias orientações e tratamos, tivemos várias tratativas desde o curso de formação que está prestes a acontecer, nós estamos fazendo o chamamento de 500 novos candidatos para ingressarem na Polícia Militar e 20 oficiais. Tudo isso para compor a nossa corporação. Tivemos algumas tratativas sobre operações do SUMASP que envolve os estados do Sul, do São Paulo e o Mato Grosso do Sul também. Tivemos algumas tratativas para falar sobre armamento e repasse também do armamento antigo para a nossa co-irmã fortalecendo a Polícia Penal. Então, essas foram algumas tratativas que nós tivemos lá, além da divisão do Comando de Policiamento de Área, o CPA2, que é muito importante e hoje nós termos, principalmente falando aqui da Costa Leste e falando da região norte, é importante termos um coronel presente, mais presente, na verdade, na região norte do estado. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa divisão da CPA, mas eu quero já começar o nosso bate-papo para o nosso, puxar aqui para a nossa casa, número da tropa, o senhor falou de 500 novos militares e também de 20 oficiais. Deste total, quantos viriam aqui para a nossa região? Além desses 500, o nosso comandante está fazendo gestão com o nosso governador do estado, com a Secretaria de Administração, Secretaria de Justiça e Segurança Pública para que não fique somente nos 500, que nós conseguimos elevar a mais 300. Então, o chamamento será de 800. E fazermos polos não só na cidade de Três Lagoas, Dourados, mas termos polos também em Campo Grande. Como nós estamos nessa tratativa, procurando chamar os 800, nós vamos fazer depois uma divisão para realmente atender toda a Costa Leste e região Norte. Por enquanto, não houve ainda divisão. Então, nós temos que ter essa formação já prevendo tanto a Costa Leste quanto essa outra região. Bem como as outras regiões que são do Sul e do região Oeste, que parte ali para a região de Aquidauanda e Corumbá. Mas tem essa previsão realmente de fazer essa gestão de polo de formação aqui na cidade de Três Lagoas. Ou seja, Três Lagoas terá um curso de formação, um Cefap, curso de formação de aperfeiçoamento de praças, então? Sim, sim. Vai ter na capital e também nos polos, que são de Aquidauana, de Dourados e Três Lagoas. Vamos estar trazendo esses candidatos para cá para realmente fazermos como nós já fizemos no ano passado e no ano retrasado nós tivemos o curso de formação aqui na cidade de Três Lagoas. Isso é muito importante porque, além disso, é um policiamento mesmo que seja temporário, mas fortalece aqui o município. Aumenta o número de policiais nas ruas nesse período de formação. Sobre o armamento, Coronel, como é que ficou definida? Quantas armas viram para cá? Como é que foi feita toda essa tratativa? O governo do estado fez aquisição de pistolas, beretas, nove milímetros e todos os integrantes da corporação receberam essas pistolas. E nós também, enquanto CPAA2, nós recebemos aproximadamente 700 pistolas. cada policial militar tem a sua pistola, essa já nova pistola, esse novo armamento que foi entregue pelo governo do estado. E diante disso, nós fomos, conversamos, entramos em negociação também com a polícia penal, que está aí cada vez mais assumindo seus postos, sejam nas muralhas, sejam nas escoltas. E nós, enquanto estávamos com as 40, as melhores, as mais novas que foram comparadas há pouco tempo, nós conseguimos fazer esse repasse para a polícia penal, fortalecendo eles também. Realmente, eles são servidores também destinados à segurança pública. Coronel, já estamos às vésperas de mais um fim de ano. Já começam as tratativas de como será feito o reforço do policiamento, não só em Três Lagos, mas em outras cidades aqui do CPAA2? Sim, nós sempre temos nas principais cidades o lançamento de policiamento de final do ano. E não será diferente aqui em Três Lagos. Faremos, principalmente, se nós conseguirmos ainda iniciarmos esse curso de formação, isso já vem dar um plus a mais. Não sabemos se nós vamos conseguir colocar esses novos policiais, porque nós precisamos fazer essa formação, eles precisam ter aula, principalmente de tiro, abordagem, não sei se nós conseguiremos aplicá-los junto à sociedade, junto ali à segurança no município. Mas isso já fortalece a parte interna nossa. Nós podemos utilizar esses alunos, que vamos estar assim chamados, os alunos, eles farão o serviço interno enquanto nós poderemos pegar já o policial formado e colocar aqui para atender a população de Três Lagos e região. O senhor falava comigo há pouco nos bastidores sobre essa divisão do CPA2. É muito extenso essa área que o senhor hoje está comandando? Sim, bastante extensa. E a importância realmente de um coronel mais presente. É claro que eu percorro todos os municípios, hoje são 23 municípios e 4 distritos em que o CPA tem unidades, mas a distância realmente às vezes faz com que a gente não esteja um tanto presente. Hoje nós temos na cidade tem policiamento, um pelotão da PM na cidade de Sonora. Então nós temos que percorrer praticamente 700 quilômetros. Então não tem como eu pegar e falar se eu vou sair daqui e já vou chegar em Sonora imediatamente. Então com essa divisão nós vamos ter um comando de policiamento diário sediado em Coxim. Essa é a proposta que o nosso comandante geral fez e está sendo muito bem aceita. E bem como também nos outros CPAs ocorrer algumas divisões para termos um coronel presente junto com a tropa. Isso é muito importante, é uma estratégia em que a própria Secretaria de Segurança vem colaborando e favorecendo essas divisões. Bom, vamos falar um pouco agora de Três Lagoas. Temos um problema crítico aí que é a questão de trânsito. Não é papel da polícia, claro, mas a polícia também tem se feito presente. Principalmente nos finais de semana blitz educativa, blitz para cobrar. A polícia militar também está atenta a esse problema crítico que é o trânsito de Três Lagoas? Sim. Lembrando que o policiamento de trânsito não é somente destinado à própria polícia militar. É um conjunto e nesse conjunto a gente traz até a população, o próprio condutor, a sociedade. Nós temos que verificar que os motoristas têm que ter uma responsabilidade, uma responsabilidade perante a direção de um veículo. Mas nós fazemos o nosso serviço, trabalhamos juntamente com o Demutran aqui do município, a prefeitura, realmente a grande parceira da polícia de trânsito, aqui capitaneada pelo segundo batalhão e estamos sendo, realizando diversas operações aí para mitigar, para reduzir, principalmente essas quantidades de acidentes de trânsito. Isso é muito importante, então os policiais estão na rua constantemente, finais de semana não tem parada. Falar agora de ondas de furto, nós vivemos um problema no ano passado, a região central foi um alvo praticamente que toda semana deu uma reduzida, mas como é que está agora o planejamento da polícia militar, principalmente do segundo batalhão, sobre essa região que é do centro de Três Lagoas? Conseguimos ter uma redução de furtos e é claro que a gente tem que lembrar que às vezes um furto que ocorre no centro da cidade, ele chama muito mais atenção do que às vezes um furto que ocorre nos bairros, nas vilas. Mas não é diferente o crime, não é diferente, é a prática do furto e nós conseguimos reduzir tanto na área central como nos bairros. Isso aí também devido ao serviço que nós temos de inteligência fazendo esse levantamento, trabalhando juntamente com a polícia civil que eles fazem essa parte investigativa e aí então eu falo pra ti que é toda uma engrenagem porque quando nós sabemos que o indivíduo ele está reiteradamente cometendo esse crime, chega perante o judiciário e aí muitas das vezes fica muito mais tempo encarcerado. Então nós sabemos praticamente quem são essas pessoas e fazemos todo o processo ali pra manter ele sob uma vigilância que seja pela polícia penal. Coronel, vou falar agora a rota do tráfico de drogas. Infelizmente Três Lagos está aí vizinho dos estados sudeste. E a BR-262 a gente sabe que é aí uma grande veia que esses traficantes utilizam para transportar essas drogas. Uma das reuniões que o senhor participou foi justamente com as outras forças de segurança desses estados. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. O debate, a pauta principal foi o tráfico de drogas também? Também. Também esse é um dos crimes que realmente a gente tem se preocupado. É questão de armas subindo ali pra região sudeste do país. As drogas também passando porque nós realmente o nosso estado é um corredor. Então hoje nós estamos envolvendo os estados do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós estamos envolvendo São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Fizemos um bloco realmente pra coibir essas práticas delituosas. Ontem mesmo tivemos reunião aqui no batalhão já por integrantes do estado de São Paulo. Hoje nós estamos com a Coronel Adriana que é do ela representa o SUMASP aqui no São Paulo. Ela está aqui no nosso estado. Então acompanhando. Nós teremos alguns policiais militares do estado de São Paulo trabalhando em conjunto conosco daqui a uns dias. Isso porque nós já tivemos algumas outras fases, algumas outras operações que nós é que fomos lá e contribuímos com o nosso apoio pra essas outras polícias. Existe então essa comunicação da polícia militar do Mato Grosso do Sul com a polícia militar do estado de São Paulo? Sim, do estado de São Paulo, Paraná e os outros estados com que nós mencionamos. Essa integração facilita e muito a gente conseguir coibir as práticas criminosas. Tá certo. Eu conversei aqui com o Coronel Gil Alexandre que é o comandante do CPA2. A gente tem muita coisa pra conversar ainda, viu Coronel? Mais pra frente a gente liga lá convido com o senhor em um horário pra que o senhor possa vir aqui participar com a gente pra falar de segurança pública que é um assunto que a população sempre preza. Obrigado novamente pela sua participação. Eu que agradeço sempre por esse espaço aberto aqui. Colocamos o comando de policiação de área 2 à disposição porque a polícia militar sabe bem que ela não para. Muito bem. Mari Verdam. Olha, tô chegando aqui pra falar do quê? Sete Farma, gente. É o lugar onde você compra todos os seus medicamentos com os melhores preços e a entrega é assim, ó, no estalar de dedos. Acompanhe. Chegou a hora de falarmos sobre saúde porque é o que temos de mais valioso nessa vida, não é mesmo? Cuide da sua saúde na hora de comprar os seus medicamentos com melhores descontos e também atendimento especializado você já sabe é aqui na Sete Farma. Umidificador de ar capacidade de 3 litros diversos personagens por apenas 145 reais. Tem também um medidor de glicose no sangue GTEC só 89,90 e não para por aí porque ainda tem o inalador GTEC com 3 anos de garantia por apenas 129,90 Farmácia Sete Farma Loja 1 na rua Manuel de Faria Duque Jardim Maristela Loja 2 Avenida Codoaldo Garcia Santos Dumont Farmácia Sete Farma porque quem ama cuida Quem ama cuida então cuide de você ó tem duas lojas aqui em Três Lagoas para melhor atendê-lo que é Farmácia Sete Farma Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdam O governo federal já encaminhou os novos profissionais do programa Mais Médicos a Três Lagoas A proposta é reforçar a rede de profissionais em locais avaliados como necessário o atendimento médico Confira na reportagem Pamela é uma das médicas selecionadas para atuar no programa Mais Médicos Ela é natural de Três Lagoas e conta que está feliz com a oportunidade de atuar na saúde do seu município Há um mês ela tem realizado atendimentos na unidade do Vila Aro Tem coisas que só a gente estando aqui trabalhando aqui diariamente que a gente consegue sentir a gratidão é uma coisa assim tem as dificuldades tem as dificuldades mas eu acho que a gratidão de estar ali fazendo né todos os dias diariamente aquele pouquinho ajudar você saber que você está ajudando e contribuindo para a população daquela região daquela micro área daquela unidade e saber que você está fazendo a diferença ali é impagável e a gente está fazendo o que a gente gosta eu acho que é o principal né estar feliz trabalhando na área que gosta e é isso que me deixa mais reconfortante estar na minha cidade onde eu nasci fui criada e poder voltar aqui e trabalhar na área e no lugar que eu sempre sonhei voltar a trabalhar e agora com a oportunidade do programa está sendo possível um dos principais objetivos do programa é o encaminhamento de mais profissionais da saúde de origem nacional ou estrangeira para atendimento médico o programa ele visa justamente né cobrir a falta de médico em todo o território da cidade de Traslagoas né então hoje eu estou alocada aqui na unidade né da Vila Aro mas se precisar em outro lugar eu estarei também trabalhando em outro lugar onde tiver essa falta de profissional por qualquer que seja motivo a gente do programa né mais médico tem essa disponibilidade justamente de ir até outro posto a outra localidade inclusive distrito de Anapuá para estar fazendo né esse atendimento em março deste ano o governo federal anunciou o retorno do programa mais médicos na rede pública de saúde o período de trabalho como consta no edital de seleção é de no mínimo quatro anos podendo ser prorrogado por mais outros quatro caso seja essa a vontade do profissional para Três Lagoas foram destinados sete novos médicos através do programa todos eles brasileiros cinco destes profissionais estarão atuando nas unidades básicas de saúde no qual foi constatado uma necessidade maior no reforço do atendimento como aqui no posto de saúde da Vila Aro três destes profissionais já estão atuando outros dois segundo a Secretaria Municipal de Saúde devem chegar até o final do ano estes cinco médicos vão atuar na atenção primária à saúde na especialidade de clínica geral os outros dois profissionais serão encaminhados para a unidade prisional masculina e para o ambulatório de rua que deve facilitar o acesso de pessoas em situação de rua aos serviços de saúde serão destinados um para cada local completando o quadro que foi designado ao município a diretora municipal de saúde coletiva Andréia Lima explica que atualmente além da unidade do Vila Aro outros bairros também foram contemplados a própria proposta do edital do ministério ele deixa designado que são em áreas onde tem vazios assistenciais e áreas de vulnerabilidade e risco social então a gente também utilizou como critério essas áreas por sinal uma das nossas médicas está na área do Atenas que é uma área também de vulnerabilidade outra médica que a gente lutou está na Chácara Dourado e outra se encontra aqui na unidade do Vila Aro além dessas duas que vão compor outras unidades que ainda a gente está analisando como eu falei a questão de critério de vulnerabilidade que venha somar e garantir o direito da acessibilidade do serviço como prestar um cuidado de longitudinalidade a gente ainda está analisando quais serão essas unidades que vão contemplar esse profissional e receber mais dois que vão contemplar como eu falei a unidade do sistema prisional masculino e a equipe do consultório na rua também vai estar recebendo O programa Mais Médicos foi lançado pelo governo federal em 2013 durante a presidência de Dilma Rousseff em 2019 no governo Jair Bolsonaro ele sofreu uma desidratação além de uma tentativa de substituição através do Médicos pelo Brasil que ficou empacado durante a gestão Agora o Mais Médicos retorna em 2023 com um investimento inicial de 712 milhões de reais Outras novidades também foram anunciadas como a atuação de clínicos gerais nos presídios e em atendimentos a pessoas em situação de rua Também será dada prioridade a profissionais brasileiros além de benefícios por período de permanência e ofertas educacionais como mestrado e doutorado Para a saúde municipal o programa é um benefício para os órgãos públicos como avalia a diretora de saúde coletiva A gente tem muitas expectativas principalmente a população que quanto mais você oferta maior você amplia as vagas de atendimento que hoje a maior demanda da população é procura do atendimento médico e eu vejo que a população vai sentir esse acesso mais rápido e em tempo oportuno às vezes até no mesmo dia e isso vai ser um reflexo positivo também dentro da unidade de pronto atendimento que no caso é a UPA que a gente vai ampliar e ofertar e essa população não vai ter essa necessidade de buscar o serviço na unidade de pronto atendimento A Eliane é usuária ativa do SUS Atualmente ela faz tratamento contra a anemia e reforça o pedido por uma maior cobertura de profissionais em Três Lagoas E eu também gostaria de pontuar em questão da UPA a UPA aqui de Três Lagoas eu acho ela muito decadente em questão de médicos porque toda hora que você for ali naquele local falta médicos sobrecarregado de pessoas e o atendimento é muito lento as pessoas realmente chegam passando mal e às vezes tem que esperar horas e horas para ser atendido creio eu que se ponhasse mais médicos lá e mais médicos nos postinhos ia diminuir um pouco a carga horária lá do UPA ia melhorar também o atendimento no postinho Muito bem então está aí mais um programa mais médicos rápido intervalo mas rapidinho mesmo porque no próximo bloco tem as ocorrências policiais pulseira de prata o reality show que você esperava está de volta essa ronda é minha o grupo RCN e a ronda moto 3 vão te dar uma ronda zero quilômetro a brincadeira você já conhece o último a descer da moto leva ela pra casa pra concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual atenção para as empresas parceiras Megatec Ener3 Croaçonho Morena Mulher Stop Car Pé Legal Amigão Supermercado Trilhas da Amazônia Vidro Box Decor Colors Brasil Shop Pronto Pronto Agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga Apoio Loja G Lentuga Saúde Suco Prats Multiserve E aí Será que você aguenta? Essa ronda é minha Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove Fraldas Personare Baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora num novo ingresso Avenida Total do Garcia 20m a 3 Uma loja mais ampla bonita com preço especial para você cliente Isso mesmo pessoal E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades Faça aqui dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí Vem aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa seu escritório e seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora O endereço certo é aqui da Verde Flora Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar só concorre Campo Grande e região Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro 40 prêmios de mil reais Do primeiro ao terceiro sorteio são 10 mil reais em cada E no quarto sorteio um P-Cross zero quilômetro Isso mesmo um P-Cross MSCAP ajude e concorra É, meus amigos Tá achando que não ia ter o Pulseira de Prata? Tem Pulseira de Prata porque as ocorrências aconteceram sim, senhor Alfredo Neto Conta pra gente os B.O. que a vida tem É, Israel Ontem foi movimentação no setor policial veatura da polícia SAMU lá no Novo Oeste onde um entregador um vendedor de algodão doce acabou morrendo e esse fato acabou chamando a atenção Por que motivos? Era uma morte natural aparentemente do Luiz Carlos de Oliveira de 49 anos O problema não foi nem a morte foi a briga dos vizinhos por conta de quem ficaria com a chave do apartamento após a confirmação da morte dele Enquanto os familiares a irmã e uma conhecida ficavam ali lamentando a perda do Luiz que era bastante conhecido em Trasagosto bastante querido as vizinhas começaram ali a travar a discussão e foi preciso a intervenção da polícia militar para que não chegasse a vez de fato as mulheres ali quase travaram no tapa mas acabaram se acalmando após os policiais falarem que iriam levar as mulheres por desacato desobedientes também por perturbação após a polícia eu prometi que não ia interromper o Alfredo então eu falei não vou deixa ele tocar mas não é possível o homem morto morto o cara estava morto a polícia vai no trabalho investigar as mulheres quebrando no tapa para saber olha quando eu falo ô Jesus desce e queima para não sobrar um nada vocês falam não o Israel está exagerado olha aqui o coitado está aqui o trabalhador conhecido diga-se de passagem né vendedor de algodão doce morto o cara tem um mau súbito não sei estava lá morto do lado de fora olha aí o entreveiro o pau torando gente cadê o respeito vem queima mas não deixa nada nada pelo amor de Deus já deu a sociedade para mim deu doente que coisa rapaz olha que barbaridade vai Alfredo isso que eu mano aguentei é com você aí sargento da polícia militar falou que se continuasse aquele entreveiro as duas mulheres iam acabar lá na DEPAC e a força tática chegou para dar apoio à rádio patrulha os ânimos se acalmaram a polícia civil chegou por meio da terceira delegacia de polícia junto ali com o doutor Gabriel Salles e também a polícia científica para fazer os trabalhos de prática o caso foi registrado em Israel como morte a esclarecer vai ser investigado mas já de imediato o médico do SAMU apontou que a morte seria por conta de causas naturais já que não tinha sinais de violência no corpo a casa não estava arrombada precisou ser arrombada para encontrar esse trabalhador e tudo leva-se a crer que esse trabalhador tenha sofrido mal súbito no início da manhã de ontem convulsionado infelizmente se afogado na própria secreção ali durante o afogamento na cama Israel é meu amigo Alfredo é meu amigo Alfredo que situação Alfredo para a gente fechar aqui com chave de ouro e o lance da mulher lá que invadiu uma casa o povo ligou para a polícia é usuário de drogas essa ocorrência que aconteceu ontem à tarde é Israel ontem a governadora precisou se deslocar da área industrial para o bairro Vila Nova às pressas após os vizinhos ligarem para ela falando que a casa havia sido invadida na travessa Antônio Gomes essa trabalhadora acabou tendo a porta arrombada e várias panelas velhas que estavam lá no fundo da casa dela guardada furtada por um casal de usuários de drogas a polícia militar foi chamada um vizinho acompanhou esse casal que entrou em uma casa abandonada na rua Doutor Josino da Cunha Viana aonde eles usam para consumir entorpecentes esconder produtos furtados e praticar relação sexual esse casal que estava na casa acabou aí sendo flagrado pelos policiais militares o homem o suspeito masculino acabou fugindo pulando os muros assim que presenciou a viatura encostada na frente da residência já a mulher de 39 anos não teve tanta sorte foi flagrada pelos policiais militares e levada para a DEPAC chegando na DEPAC enquanto todos falavam Israel que essa sairia pela porta da frente que voltaria a dar trabalho ali no bairro essa acabou levando o azar de ter o boletim de ocorrência feito e no momento que o nome dela era registrado cantou um mandado de prisão para ela e ela segue no presídio de segurança feminino aqui de Transagoas aonde vai cumprir pena por outros crimes como furto posse de entorpecente ameaça entre outros mais um pouco aí de paz para aquela comunidade ali que está sofrendo com os usuários por conta das casas abandonadas que eles entram para furtar usar drogas e causar pânico para os moradores de Israel tá certo Alfredo sobre essas residências aqui a prefeitura tinha que tomar uma ação enérgica ó tem o IPTU não tem? já liga lá fala meu amigo é o seguinte além do IPTU o senhor vai ser multado por deixar a casa abandonada olha ah mas minha casa está para aluguel desse jeito olha as imagens que foram feitas isso aqui é completo abandonou e aí quem sofre é a comunidade que mora no entorno porque os usuários de drogas fazem isso aqui de um ponto de uso lá fica todo mundo lá dentro usando drogas tudo que rouba que furta vai para lá ah tira a paz e o sossego de qualquer um pelo amor de Deus viu é três lagoas é três lagoas dá um ponto final no pulseiro de prata porque a Mari Verdam está chegando com uma dica para vocês olha Israel olha a audiência eu quero para você quero pedir para vocês prestarem bem atenção no look da Ellen hoje ela está com camiseta black ela está com calça no black o óculos dela é no black também e ela veio aqui para falar do que Ellen? mês de novembro chegando black friday é claro olha aí gente black friday chegando no mundo das tintas e eu não vou falar mais nada eu só quero ouvir o que nós podemos esperar lá no mundo das tintas Ellen então Mari mês de novembro chegando black friday né sensação em todo o mundo Brasil inteiro trabalhando e nós no mundo das tintas vamos iniciar o nosso black além de promoções que a gente sempre faz com diversos produtos vamos ter também estoura balão você vai ter o seu desconto e na hora do pagamento no caixa você vai estourar o balão e vai ter direito a um brinde ou mais o desconto além do que já foi fechado com o vendedor calma aí não vamos repetir aqui vamos chegar lá vamos fazer nossa compra e aí além do que já conseguir de desconto lá com o vendedor eu posso conseguir mais desconto estourando o balão? sim gente olha isso não para tudo se você está aí ouvindo a gente assistindo a gente para tudo se você não comprou ainda não compra é a partir de quando? a partir de amanhã ó amanhã então você já procura mundo das tintas que tem duas lojas aqui em Três Lagoas para melhor atender você ó você tem o desconto com o vendedor ainda vai continuar cobrindo os valores os preços? sim estão cobrindo as ofertas dos mesmos produtos tem o orçamento não fechou ainda está aguardando Black traz para nós que nós estamos cobrindo o orçamento da concorrência com esse desconto que eu te disse que além da desconto do vendedor no caixa no ato do pagamento você estoura o balão e ganha mais desconto ou um brinde de acordo com a sua necessidade gente é isso que eu falo que é uma Black Friday de verdade ó para com esse converseiro porque olha o tanto de desconto que você pode ter olha o tanto e Mari detalhe compras a partir de 100 reais você já está concorrendo a brindes ou desconto não vai ó não vai comprar nada hoje nada hoje você que está aí do outro lado não vai comprar nada hoje é o mundo das tintas amanhã passa lá já leva o seu orçamento ó é muito desconto é Black Friday chegando fala pra gente os endereços Ellen estamos localizados em dois endereços ó Matriz Avenida Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril que é a nossa loja mais antiga e a nossa nova loja com um ambiente totalmente planotizado linda gente a loja está linda na João Carrato 397 Centro Esquina Caureste Esprata Tibete não tem erro passa lá leva o seu orçamento mas ó amanhã amanhã passa lá muitos descontos Ellen muito obrigada viu eu que agradeço gente uma ótima semana aí pra você Israel Espíndola com você muito bem Dona Maria é meus amigos a partir de amanhã começa aí o Black Friday eee lerem ó uma coisa eu posso ter certeza no mundo das tintas é Black Friday de verdade não é Black Fraud vem aqui igualzinho igualzinho cachorro sai neve passa daqui a gente quase conseguiu hoje né porque eu te chamei aqui porque no próximo vlog não vou me enrolar tô louco pra assistir no próximo vlog tem a casa sua e o Halloween do grupo RCN e a goleada do misto oh meu Deus não fala isso é já já não sai daí o SESC tem a educação que te conduz para o futuro e sabe por quê porque aqui a tecnologia é nossa aliada porque nossa estrutura é completa e tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade SESC o futuro já está pronto pra mim você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas Avenida Rosário Congru dois cinco quatro três mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete operação fecha mês das lojas G são vários produtos que podem chegar a preço de custo assadeira marinex cinco litros por vinte e nove e noventa e nove sapateira big só setenta e nove e noventa e nove espelho cinquenta e um por cento e onze centímetros com moldura por oitenta e nove e noventa e nove a loja G parcela suas compras em doze vezes sem nada de juros dos cartões vem pro fecha mês das lojas G a gigante do celular o reality show que você esperava está de volta o grupo RCN e a Honda Moto três vão te dar uma Honda zero quilômetro a brincadeira você já conhece o último a descer da moto leva ela pra casa pra concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual atenção para as empresas parceiras Megatec Ener três Croa Sonho Morena Mulher Stop Car Pé Legal Amigão Supermercado Trilhas da Amazônia Vidro Box Decor Colors Brasil Shop Pronto agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga Apoio Loja G Lentuga Saúde Suco Prats Multisserve E aí será que você aguenta? Essa Honda é minha Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove Fraldas Personare Baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço medecido Mili Love Care por nove e noventa e nove peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Agora tá na hora DBC agora Tá na hora do A Casa é Sua DBC agora Passa cachorro Cão sarnento velho Isso aí é de cavalo não é de cachorro não É mais certo também No Halloween pode tudo Eu não gosto de Halloween Gosta sim Porque tem bicho tem monstro Não tem Tem as trombetas do seu Zé que tocou a meia noite e meia Não tem Só tem uma bruxinha Só tem uma bruxinha e cracodilo Ah bruxinha Olha aí Mari Verde Israel Espíndola 31 31 de outubro é comemorado o dia das bruxas No Brasil o famoso Halloween E você acha que o grupo RCN ia ficar de fora dessa? Essa eu quero ver Acompanhe Olá Eu sei que pode não parecer mas eu sou Mari Verdun Gente Estou aqui de Jigsaw na terceira festa de Halloween do grupo RCN Vocês estão preparados para ver a fantasia de cada um? Vem comigo que eu vou mostrar todo mundo Esse já é o terceiro ano que o grupo RCN comemora o Halloween A festa acontece junto com a comemoração dos aniversariantes do mês A organização é feita pelo colunista social Leandro Elias e equipe Mari, eu acho que para a gente do grupo RCN é uma das melhores datas é que o pessoal mais participa se empenha nas fantasias a gente também se empenha bastante na decoração como dá para ver aí é uma decoração bem feita é bastante coisa e eu acho que é isso que a gente traz a cada ano cada ano a gente inova cada ano a gente traz as pessoas mais perto para criar um clima assim corporativo mais animado mais descontraído e mais feliz com as pessoas que trabalham aqui à nossa volta e a festa e a festa conta com uma competição da melhor fantasia na qual todos os funcionários participam e voltam podendo ganhar em primeiro segundo e terceiro lugar esse ano quem ficou em primeiro lugar com a sua fantasia de serial killer foi Leandro Elias o segundo lugar foi para o papai Smurf e o terceiro lugar deu empate entre Jigsaw e a noiva que morreu no dia do seu casamento Jean Martins veio idêntico ao papai Smurf esse ano é o primeiro ano que ele participa da festa e conta um pouco da sua experiência em ganhar o segundo lugar emocionante gratificante participar de última hora foi muito rápido e estamos aqui para somar foi difícil pintar tudo isso aqui de azul ou não? mais ou menos mais ou menos bom e como temos participantes pela primeira vez nós também temos participantes que é o terceiro ano consecutivo Ana Paro que fantasia é essa? gente eu estou de Constantini é o terceiro ano já aqui do grupo RCN pode ver que o pessoal engaja mesmo é sempre maravilhoso a gente vai desde a decoração todo mundo participa vem sempre muito organizado Ana e conta para a gente quais foram as suas fantasias dos anos anteriores? no primeiro ano eu vim das gêmeas que era com cabeça cortada a lente a gente foi até no shopping almoçar lá o ano passado eu vim de palhaço assassino também estava muito divertido bastante sangue igual o Leandro esse ano eu vim mais comportadinha é gente olha 2023 muita gente participou já é a terceira edição como a gente contou para vocês o primeiro primeira edição acho que teve 8 ou 9 participantes dentro das fantasias na segunda edição já tivemos umas 10 ou 12 pessoas e esse ano mais ou menos 15 pessoas participaram então cada ano a gente vem evoluindo todo mundo se ajuda eu tenho isso em casa eu tenho aquilo todo mundo traz aqui para o grupo e a gente se arruma aqui todo ano é feito junto com o aniversariante do mês a gente todo final do mês pega todos os aniversariantes comemora mais um ano mais um ciclo e aí a gente acaba comemorando o Halloween esse ano foi muito divertido todas as fantasias foram maravilhosas e aqui já vai o meu parabéns a todo mundo que participou e quem não participou o ano que vem o ano que vem dá tempo de você pensar numa fantasia para quem sabe ganhar primeiro segundo ou terceiro lugar primeiro lugar como eu disse esse ano foi de Leandro Elias ele veio de cereal killer estava macabro gente macabro arrasou aí na fantasia dele bom o A Casa Sua se foi mas ainda dá dá para a gente falar daquele cantinho você sabe aquele cantinho especial que você mais ama da sua casa ou da sua empresa ou do seu jardim eu te convido se você ainda não conheceu a Verde Flora Floricultura e Paisagismo pode passar lá que está em novo endereço e com diversas novidades para você onde você encontra árvores, plantas, gramas arranjos especiais buquês além de projetos de paisagismo execução de jardins irrigação manutenção limpeza muito mais muito mais e adubação também Verde Flora e Cultura Paisagismo na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 o telefone 3524 9767 TVC agora não acabou ainda não Israel Espíndola vem aí para falar do misto Mar e Verde pode deixar trilha sonora de terror pode deixar aquela trilha sonora de terror de assombração o cachorro sarneiro passa oito a um oito a um o time do misto foi goleado no campeonato suma do grossense perdeu para a portuguesa líder do campeonato da chave lá em Cidreão na mesma semana que seis novos jogadores chegaram é meu amigo a noiva do eucalipto as trombetas do apocalipse que tocaram aqui em Três Lagoas tudo que você imaginar de assombração teve lá no jogo do misto confere a matéria o misto foi derrotado e goleado pela portuguesa por oito a um no último domingo no estádio Sotero Zarate em Cidrolândia a goleada é a pior da história do clube de Três Lagoas a segunda-feira foi amarga para o torcedor do Carcará a diretoria do clube alega que o time sofreu foi um apagão mas o que os torcedores assistiram foi um filme de terror infelizmente os jogadores entraram com o pé de vidro estranho eles entraram com muito medo parece que eles tinham assistido o filme do exorcista porque eles não podiam pegar na bola a bola batia no pé pegava fogo e voltava então eu achei estranho o posicionamento a colocação do time em campo foi muito esquisito eu não entendi o porquê daquilo que aconteceu lá em Cidrolangelo foi um negócio aterrorizante o Halloween ou dia das bruxas é comemorado no dia 31 de outubro mas para o time do misto foi mais cedo e dentro de campo um festival de horrores isso porque o time tinha recém contratado seis novos jogadores que não corresponderam dentro de campo para o coordenador técnico os jogadores estavam com medo e vendo monstros sim a gente trouxe seis jogadores diferenciados que se diz os melhores inclusive a gente trouxe um de Aquidauana outro de Campo Grande que é o zagueiro outro o 10 também que é o Bruno Chaves poxa eu esperava um jogo de igual para igual a gente sabe que o português é o melhor time da série B eles tem um milhão de investimento naquele time é um time de série A o time da portuguesa você pode ver que os caras estão voando em campo mas não esperava aquele medo aquele sei lá o jeito de jogar ali foi muito estranho o time do misto não se encontrou dentro de campo e a portuguesa aproveitou destaque da Lusa com direita quatro gols de Alessandro Firmino o Coruja camisa nove da equipe ainda no primeiro tempo a Lusa já tinha feito quatro gols no segundo tempo a portuguesa dominou a partida e fez mais quatro gols o gol de honra do misto saiu aos 28 minutos do segundo tempo depois de uma bola cruzada na área onde Gabriel Ferreira de cabeça marcou para o Carcará da fronteira foi um blackout total essa goleada o que o time do misto sofreu lá em Cidrolândia agora o Carcará precisa de luz para encontrar o caminho do gol e também das vitórias e a próxima partida acontece aqui dentro de casa com o apoio da torcida e vai enfrentar o Náutico o time que está à frente na tabela por apenas um ponto acontece que essa derrota define a permanência do técnico Paulinho o técnico Paulinho justificou a derrota as circunstâncias em que vive o clube a gente está tranquilo porque a gente sabe que está fazendo o que pode o elenco está tranquilo está fechado não tem desavença no elenco não tem nada rachado estamos tranquilos eu assumo total responsabilidade pelo resultado meus atletas foram lá se dedicaram correram batalharam só que você pegar uma equipe que está 60 dias treinando dois períodos 200 mil de folhas de pagamento um planejamento feito desde o início do ano e pegar e jogar treinando uma vez por semana no campo society é complicado mas está tranquilo foi uma tarde para esquecer foi futebol acontece acontece e agora a gente tem que virar a página e pensar na classificação depois de dois empates e uma derrota a classificação fica cada vez mais distante para o time do misto na tabela de classificação do campeonato o misto ocupa a penúltima posição com dois pontos em três jogos à frente apenas do lanterna União ABC o coordenador técnico do misto disse que nunca tinha visto uma derrota tão vexatória como essa e prometeu mudanças para o próximo jogo e essa derrota aí coloca o técnico Paulinho aí na berlinda? sim sim já se complicou no outro jogo aqui entregou aqui que ele ele substituiu mal e além de substituiu mal ele queimou duas substituições que é errado que um técnico não pode errar sabendo que nossos jogadores não estão bem preparados fisicamente então errou já a segunda vez então quer dizer a gente não pode ficar esperando nós somos diretores nós temos que agir e vamos agir a próxima partida do misto é sábado 4 de novembro às 15 horas no estádio Benedito Soares da Mota o Madrugadão tem que trazer vou fazer uma bruxaria para trazer o Dorival Júnior por favor Dorival Júnior campeão pelo São Paulo sim vai 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 treinar o misto traga quem você quiser faz essa bruxaria aí que o misto ganhe porque estarei lá no dia 4 mais uma vez mais uma vez estarei lá torcendo então por favor é agora sábado sim você vai com o seu chapéu não esse chapéu é seu para você agora é seu não vai dar para fazer bruxaria lá com esse chapéu não exatamente porque eu quero falar para você rapidinho porque dá tempo essa ronda é minha a promoção já está valendo basta comprar nas lojas participantes preencher o QR Code para fazer seu cadastro é claro e aí torcer para ser selecionado lojas olha Mega 3 Ener 3 Croa Sonho Lorena Mulher Pé Legal Amigão Supermercado Trilhas da Amazônia Hidropox Decor Colors Brasil Shopping Shopping do Pão Gin Gin e Stop Car 3509 750 para você saber muito mais rápido intervalo voltamos já já gostei da bruxinha muito obrigada já me chamam de bruxinha você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap porque você compra o MS Cap o que vende perto de casa é mais fácil de ganhar só concorre Campo Grande e região eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande no Super Giro 40 prêmios de mil reais do primeiro ao terceiro sorteio são 10 mil reais em cada e no quarto sorteio um T-Cross zero quilômetro isso mesmo um T-Cross MS Cap e ajude e concorra o reality show que você esperava está de volta essa ronda é minha o grupo RCN e a ronda moto 3 vão te dar uma ronda zero quilômetro a brincadeira você já conhece o último a descer da moto leva ela pra casa pra concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual atenção para as empresas parceiras Megatec Ener3 Croa Sonho Morena Mulher Stop Car Pé Legal Amigão Supermercado Trilhas da Amazônia Vidro Box Decor Colors Brasil Shop Pronto agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga Apoio Loja G Lentuga Saúde Suco Prats Multisserve E aí? Será que você aguenta? Essa ronda é minha Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta O Festival Bar em Bar Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar O evento é organizado pela Abrasel E acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro Seja o jurado dessa grande competição Vá até os bares e restaurantes participantes E saboreie pratos incríveis Vote no seu favorito no site Bar em BarMS.com.br Apoio MS Gás E Azen Bar Realização Abrasel Participe já O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge Porque nossa estrutura é completa E tudo isso contando com material didático Já incluso na nossa mensalidade Sesc O futuro já está pronto pra mim Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios A gente faz a diferença A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC, somos 100% você Sem você, eu tô você A TVC, agora Passa, cachorro Viu? Viu? Viu que o Sarnentim tá aí? Não passa não, fica aqui Por Guintim? Eita! Mari Verdam Chegamos ao final 31 de outubro, hein? Chegamos ao final de outubro Hoje tem? Já? Não? Não, não O que hoje não tem Não, hoje é véspera de feriado do quê? Amanhã todo mundo trabalha Ah é? Isso não, amanhã é primeiro ainda Eu já podia folgar Amanhã já podia vir de casual day Ó, faz o barulhinho aí de novo Isso aí tem O que não tem, meu amigo É isso aqui, ó É o Fai Me Rir Entendeu? É o Fai Me Rir É isso aqui que falta ter pra ter isso aí É, dona Mari Verdam Amanhã vai ser o dia 30 e 10 de outubro Não, amanhã vai ser O quinto dia útil vai ser lá em dezembro Praticamente Não, lá em janeiro Porque tem feriado prolongado Depois tem final de semana Vai chegar Natal, ano novo Quem sabe em janeiro Chega o quinto dia útil Ó, os cosmos Os cosmos Do salário mínimo Fazendo boas vibrações Energias Pra que ilumine E traga bons ventos Ó, meu querido chefinho Chefe amado, lindo Salve, salve Vai, Nina Faça boa Não, eu tô aqui, ó E que esse vento chegue até aqui, ó Não, meu moço Eu não tenho bolso hoje Por isso que eu tô aqui Tá vendo? Tem que ser cooperativo Eu tenho que ajudar Entendi Faz aí também Vai Faz bons Bons Nútuos pro nosso cheiro Ave marina Esse também Aí não vai ajudar em nada É a um E a um Como é que você estava falando? Fazendo Não, a um Não é a um, trem A um Não vai chegar em nada Lá no cheiro A dois, então A dois Muito bem, dona Mari Verda Chega de bagunça Tá bom, então Chegamos ao final De mais um TVC Hoje foi nessa Não, hoje foi lotado Não, fala a verdade Não, fala a verdade Hoje foi nessa Informação Segurança Entrevista Participante Premios TVL Nossa, promoção Eu ia se matando lá no Novo Oeste Não, isso daí já é barbaridade Isso daí já é baixaria Isso aí não dá pra mim Gente Pelo amor Não Não Passa cachorro O que eu peço Coloca aí Não Não Aê Viu? Você tá com moral ainda Gente Um beijo Pra vocês Muito obrigada Pela companhia De hoje e sempre Estaremos aqui amanhã No TVC Agora Neste mesmo horário E neste mesmo canal Obrigado Fique com Deus Até amanhã Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Veidrobox João Carrato Mil e quarenta Sesc Educação que conduz para o futuro TTC Agora